Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje a conversa vai ser com a vereadora do Partido dos Trabalhadores, Marina Calegar. Tudo bom, vereadora? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui no Retrato Público, para falar um pouco mais do seu mandato. Tudo bem, Matheus, é um prazer estar aqui conversando com a comunidade santamariense, trazendo um pouco do nosso trabalho. É o segundo programa que a gente participa, no primeiro ano a gente fez, fez até por duas vezes, e agora é a terceira oportunidade que a gente está conversando contigo. Então é um prazer estar aqui falando um pouco do nosso mandato, do que é estar aqui no Parlamento. Então estou muito feliz de estar participando novamente. Vereadora, como a senhora avalia, a gente tem feito essa pergunta de praxe para todos os vereadores, como a senhora avalia, a senhora que é uma vereadora de primeiro mandato, como a senhora avalia esse seu primeiro ano, o ano de 2021, ainda em pandemia, qual é a sua avaliação do seu mandato? Teve aquém das suas expectativas? Está condizente com o que a senhora esperava? Eu penso, Matheus, que foi um ano muito importante, enquanto mandato, enquanto aquilo que eu me propus fazer. O primeiro ano, tudo muito novo, mas a gente já vinha fazendo um trabalho enquanto ativista social, enquanto profissional também da minha área, que eu também sou advogada, então a gente trabalha muito com a sociedade e defendendo o direito das pessoas. E aqui não é diferente. Claro que lá, no meu trabalho, a gente defende individualmente, cada um aqui é um trabalho coletivo e eu vejo o nosso mandato trabalhando muito em prol da coletividade. E tivemos importantes pautas que defendemos, a pauta da garantia de renda, propusemos um projeto, sugestão para o executivo que criava um auxílio municipal, garantindo renda para as pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente no momento pandêmico. Tivemos a efetividade dessa política pública, e vejo que isso foi uma grande marca do nosso mandato. E também a luta e defesa das mulheres. Trabalhamos pautas importantes, criando e instituindo aqui dentro da casa a Procuradoria Especial da Mulher e destacando que foi um trabalho coletivo. Essas duas bandeiras aqui que eu falei também foram com o auxílio dos demais colegas, demais colegas que a gente tem aqui. Então vejo que foi um ano muito produtivo e estou muito feliz com o que a gente vem construindo aqui dentro da casa. A senhora falou da Procuradoria da Mulher, que também foi uma ação encampada pela senhora, que depois foi também assumida pela totalidade dos vereadores. E recentemente a Procuradoria da Mulher fez uma ação em conjunto com a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, esteve aqui presente o deputado estadual Sofia Cavedon, junto com a senhora, para a inauguração de uma exposição da Lei Maria da Penha. É importante, vereadora, trazer essas exposições, trazer dados e informações para mulheres, porque existem ainda as mulheres que não dominam essas informações sobre os seus direitos com relação à violência contra as mulheres. Infelizmente ainda existe e o número vem crescendo muito expressivamente pela falta, muitas vezes, da política pública voltada para as mulheres. Então eu, enquanto representante, já preocupada com essa pauta, propus a criação, a instituição da Procuradoria da Mulher, já para trazer esses temas para dentro da casa, trazer a sociedade aqui para dentro também, para debater e dialogar esses temas. e tem sido muito produtivo essa última atividade, inclusive tu esteve acompanhando conosco, vejo que veio diversas pessoas participar, entidades representativas que defendem essa causa e ainda é muito importante nós levarmos informação, porque falta muita informação. Como a gente diz, existem leis que amparam as mulheres, mas ainda a gente precisa dialogar muito para esse tema para que avance a efetividade dessas leis e que a gente não veja mais números expressivos de violência contra a mulher. Não só a violência, como eu digo, no âmbito da família, da violência doméstica. Toda violência, todo e qualquer tipo de violência, violência institucional, que nós mulheres que estamos na política sofremos muitas vezes, né? Eu ia dizer, inclusive, a violência é na política, né? Isso é muito presente e a gente tem que debater sempre, falar sempre. Enquanto houver esses tipos de violência, nós vamos continuar falando e trazendo informações para as outras mulheres. Só para o telespectador que nos acompanha, né? A vereadora Marina Calegaro preside a Procuradoria da Mulher aqui no Legislativo Santa Mariense e a deputada estadual Sofia Cavedon, a mesma coisa, preside a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa, né? Só para explicar. Vereador, e como assim, por exemplo, uma mulher aqui de Santa Maria ou da região que queira uma informação, que queira alguma ajuda, como é que ela acessa a Procuradoria da Mulher que está sediada aqui na Câmara de Vereadores? A Procuradoria da Mulher hoje, ela tem dois canais importantes, né? De denúncia, que é o telefone aqui da casa, né? O 3220-7200, mas também tem um WhatsApp e um telefone celular específico para a Procuradoria da Mulher, Matheus, que é o 5599-210-3088, né? E também temos um e-mail que recebemos por diversas vezes, denúncias, informações importantes acerca da temática das mulheres, que é a Procuradoria da Mulher, arroba, câmara-sm.rs.gov.br. É um canal institucional aqui da casa, né? Dizendo. E também temos um espaço aqui reservado para fazer a escuta das mulheres, uma sala especial, né? Para fazer essa escuta, que a gente também faz esse acolhimento. E dizer que todas as denúncias que a gente recebe, tudo isso, tem o sigilo, o anonimato dessas mulheres que sempre vão ser resguardadas. Vereadora, quantas denúncias nesse período de vigência aí da Procuradoria da Mulher aqui, quantas denúncias, mais ou menos, assim, a Procuradoria recebeu? Quantas mulheres foram escutadas, foram acolhidas? Tem esses números, assim? Nós temos um número atualizado de 25 mulheres já atendidas, assim, média esse. Mas é claro que a gente também, a Procuradoria, não recebe só denúncia de violência. A gente também recebe propostas de pautas aqui para a cidade, né? Como a questão das doulas, agora um projeto que a gente acabou também apresentando. O vereador Paulo Ricardo também está junto conosco nessa luta. Também veio através do canal da Procuradoria, do e-mail da Procuradoria. Então, são diversas pautas que ali se apresentam e que a gente pode instituir política pública aqui para o nosso município. Pois é, o que eu ia lhe dizer, né? É um canal específico, não é somente um canal específico para a questão da violência contra a mulher, é um canal que dialoga com a sociedade por outros vieses também, né? Também, porque é para tratar de temas que envolvem as mulheres, né? Então, a gente acaba também recebendo ali sugestões, propostas, ideias nesse sentido. E também denúncias de omissão do poder público, né? Quando uma mulher não consegue um atendimento dentro de um PA, vamos supor, né? Ou dentro de uma unidade de saúde do município, ela pode ir lá denunciar. Ou dentro de uma secretaria do município, que ela sofreu alguma omissão, ela também pode usar aquele canal como espaço de denúncia. Vereadora, com relação à questão do projeto que a senhora falou das dolas, que é um projeto em parceria sua com o vereador Paulo Ricardo, né? Inclusive, esse projeto, ele teve o parecer, ele tramitou recentemente na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, teve o parecer da vereadora Anitta Costa Beber, e está tramitando. Acho que em seguida vai vir para o plenário. Mas qual é a importância das dolas, né? E a gente sabe que as dolas, elas não têm uma relação direta só no parto, né? Então, eu queria que a senhora, para o telespectador que nós acompanha, o porquê desse projeto e qual a importância da dola antes, durante e depois do parto, né? Para a mãe e para o bebê. Inclusive, Matheus, eu posso citar o meu exemplo, né? Que eu tive acompanhamento de uma dola agora, porque eu estava gestante, né? Recentemente, ela me acompanhou, me dando orientações de como eu proceder para que eu pudesse ter um parto normal. Eu fiz a tentativa do parto normal, mas obviamente que dependendo da circunstância, você tem que optar na hora, né? De maneira consciente, por uma cesárea, que foi o que aconteceu comigo. Mas ela te dá toda essa orientação à dola, né? É uma pessoa que te dá... A maioria delas são profissionais mulheres, as dolas. Elas te dão toda uma orientação durante o teu período da gestação, né? E de como que tu vai trabalhar isso, de conseguir ter um parto normal, né? Que a gente fala. E é um parto humanizado. Então, elas te dão todo esse acompanhamento de como tu fazer, exercícios que tu pode fazer. E depois, durante o parto, que daí tu vai esperar romper a bolsa, elas vão te acompanhar também, né? Durante o parto. Onde eu fiquei horas sendo acompanhada por essa profissional, né? Pra tentar o parto normal. Mas, na hora, não consegui, porque eu não tinha dilatação, né? Então, daí eu optei pela cesárea. Mas eu fiquei horas. E é importante, né? O rompimento da bolsa, até porque... Até a amamentação. O leite, né? As pessoas dizem que o leite desce mais rápido. Então, tem todo esse processo que é importante, né? Pra criança, pra mãe. Então, esse trabalho que a gente tá fazendo junto com elas, instituindo essa lei, é pra permitir que essas profissionais possam atender em hospitais e também em hospitais públicos. Por quê? Porque há uma lei federal que permite acompanhante, mas elas não são acompanhante. Elas são profissionais da área da saúde que podem estar acompanhando além do acompanhante que a gestante tem. Então, é importante instituir essa lei, inclusive, já existe leis semelhantes em outros municípios. E aqui em Santa Maria, agora, a gente tem muita expectativa que ela seja aprovada aqui na Casa Legislativa. Um outro projeto seu, que é um projeto sugestão, né? Que a senhora fez esse ano, é o projeto que autoriza o Poder Executivo a criar a referência de diagnóstico e tratamento de pessoas com a síndrome da fibromialgia. Que é uma doença que as pessoas relatam que muitas vezes há uma dificuldade do diagnóstico, né? Porque a pessoa aparentemente tá normal e tá com muita dor, com muitas questões, né? Eu queria lhe fazer duas perguntas numa. Por que a criação desse centro e a rede municipal de saúde não tá dando conta no acolhimento e no atendimento a essas pessoas com fibromialgia aqui em Santa Maria? Hoje tem um grupo até que a gente vem dialogando com elas de mulheres, né? Essa doença é uma doença que afeta as mulheres principalmente. O diagnóstico é de mulheres. E já tinha sido procurada no ano passado. Até foi uma das razões também que eu quis participar da Comissão de Saúde pra debater essa temática. Porque é um diagnóstico muito difícil, né? Ela não é através de exames, né? Então é muito difícil o diagnóstico da fibromialgia. Elas têm uma dificuldade no tratamento. Então, por essa razão, a gente também, em conjunto com outro vereador, tão bom aqui dentro da casa que a gente pode trabalhar juntos, né? Vereador Bolinha, a gente apresentou esse projeto de sugestão pra criar um centro de referência pra elas. Porque, obviamente, o município ainda falta muito nesse sentido. A gente precisa conversar com a sociedade, conversar com quem está sofrendo com esse problema, pra que a gente possa avançar na política pública dentro do município. E é muito com essa finalidade que a gente vem trocando essa ideia com esse grupo de mulheres. Já fizemos reuniões, inclusive, junto com a deputada Maria do Rosário, pra avançar nessa política pública, não só no município, mas também a nível nacional. Vereadora, a senhora tem dois também projetos em tramitação. Um em conjunto com mais três vereadores. Vereador Ricardo Blatis, Roberta Leitão e Getúlio Vargas, né? Que inclui no calendário de eventos oficiais do município a Semana da Constituição Cidadã. E outro projeto também que inclui de inclusão no calendário de eventos do município é que considera de utilidade pública a Associação de Mulheres Rosas de Março. Sobre das Mulheres Rosas de Março, queria saber qual o desempenho, qual o trabalho desempenhado por essa associação. E sobre o primeiro da Constituição, queria saber quando será essa semana e qual o objetivo dessa questão de dar mais visibilidade para questões constitucionais. Sim, a questão das Rosas de Março é uma associação também de mulheres, da Lorenzi, a Dona Elisângela lá, que faz um belo trabalho junto com as mulheres. Ela tem um trabalho social, né? Voltado para as crianças, para a comunidade onde elas vivem. Então é um grupo bem forte, que tem inclusive uma visibilidade bem importante aqui na cidade, vem fazendo um trabalho muito importante. E a gente, eles têm uma ligação conosco, pediram para que a gente apresentasse também esse projeto para tornar elas de utilidade pública, que também é de fundamental importância, para elas seguirem os projetos que elas têm lá, voltado para as crianças. Elas fazem muitas ações de alimentos, fornecimento de alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade. E a gente vem dialogando com elas e apresentou esse projeto. A da questão da Constituição foi um projeto junto com os vereadores que estão na frente parlamentar, que é a vereadora Roberta, vereador Getúlio, vereador Ricardo, que foi um pedido inclusive da própria OAB para instituir essa semana, né? Para debater a questão da Constituição, que é tão importante, né? Nós termos o conhecimento da nossa Constituição Federal. Então, a gente vem aí conversando com os vereadores e ele já foi em primeira discussão agora na sessão e vai ser votado agora nessa segunda sessão. É, exatamente a Constituição, né? A nossa Constituição tão nova, né? Que em outubro, agora dia 5 de outubro, vai completar 34 anos, né? É uma Constituição tão nova, mas a gente nota que a sociedade ainda tem muito desconhecimento, né? É o que nós estávamos falando anteriormente, né, Matheus? Que, infelizmente, muitas das nossas leis, e por isso que a gente, nós aqui no Parlamento, temos esse comprometimento de levar para a sociedade essas informações. O quanto tem a Constituição é a nossa carta maior, a nossa lei maior, os nossos direitos enquanto cidadão estão lá inseridos. E todos nós, como os entes da sociedade, deveríamos conhecer mais ela para que possamos exigir os nossos direitos. Claro, com certeza. Vereadora, agora, né, falar um... A senhora, há pouco, né, dia 1º de abril desse ano, deu à luz a Maria Vitória, né? Sua filhinha, sua, do seu esposo. E, inclusive, a gente viu ela aqui na exposição, né, até eu disse, né, uma graça, Maria Vitória. Mas a senhora não se utilizou da prerrogativa da licença maternidade, que a senhora teria direito. Eu queria saber da senhora, por que a senhora não usou dessa prerrogativa? Foi uma decisão mais política ou mais pessoal, assim, ou as duas? Nós tomamos essa decisão em conjunto, né, com esse coletivo que também norteia o nosso mandato, que eu acho que a gente também tem que tomar decisões, embora é uma decisão muito de cunho pessoal, né? Mas eu vejo, Matheus, muito simbólico o que eu estou fazendo. Porque a grande maioria das mulheres não tem direito à licença maternidade. Eu, enquanto profissional da advocacia, tenho apenas um mês de suspensão dos meus prazos processuais, garantidos por lei. Eu conversava semana passada com uma colega que foi me visitar, conhecer a Maria Vitória, com 50 dias ela, como advogada, teve que deixar o bebezinho dela na creche, né? Então, eu vejo que eu também tomei essa decisão muito olhando para a sociedade. Porque são poucas as mulheres que têm esse direito. A grande maioria das mulheres, a mulher comum, essas mulheres que fazem parte da Associação Rosas de Março, tenho certeza que todas elas ganharam seus filhos e no outro dia já estavam em casa trabalhando. porque elas não tiveram o direito de ter na licença. Então, eu também me coloquei dentro dessa perspectiva da sociedade. Não é uma tarefa fácil, Matheus, tomar essa decisão de estar aqui trabalhando, de estar aqui desempenhando a função enquanto parlamentar, muitas vezes pensando de como está a Maria Vitória, de conciliando, de tendo que sair da sessão para amamentar ela, de ter uma rede de apoio, de ajuda. Mas é simbólico também. Porque, como eu falei, a grande maioria das mulheres não tem esse direito. É óbvio que eu continuo lutando pelo direito das mulheres. Esse é o porquê de eu estar aqui, né? Mas a gente tomou essa decisão, uma decisão coletiva, uma decisão que foi muito pensada durante os meses que eu estava gestante e que julgo que foi importante, está sendo importante para a minha vida, está sendo importante para o mandato, está sendo importante para a vida da Maria Vitória também. E para quem está lá fora, para que a gente também mostre que a gente tem força, que a gente tem condições de estar aqui representando as pessoas, mesmo sendo a Marina advogada, a Marina parlamentar, vereadora, a Marina mãe da Maria Vitória. Então, eu acho muito simbólico, que estou muito feliz de estar aqui e cumprindo todos esses papéis aí tão importantes. Está certo, vereador. Inclusive, essa questão da amamentação na política foi uma questão que recentemente gerou muita polêmica, né? A questão de parlamentares amamentando no plenário, outras situações, né? Claro, não tem nada a ver com a sua relação com o seu mandato. A senhora não passou por nada disso, mas é um tema que está estritamente ligado à violência de gênero, que muitas vezes as mulheres também sofrem na política, né? Como em outros setores, só para fazer esse link, né? Vereador, a senhora integra duas comissões permanentes, né? A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que a senhora foi presidente o ano passado, agora a senhora é membro, e a senhora, como já havia mencionado, né? A senhora é vice da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, né? É da Saúde e Meio Ambiente. Que perspectivas a senhora tem ao longo do seu mandato, até o final do mandato, até 2024? Que temáticas a senhora quer aprofundar? Que novas temáticas, de repente, a senhora não conseguiu trabalhar? A senhora pretende até 2024 trabalhar, executar bandeiras, né? Compromissos, enfim. Eu fiz questão, Matheus, de... Eu fiquei muito feliz no ano passado de ter presidido a Comissão de Direitos Humanos. Era uma comissão que eu, antes de entrar aqui, já pensei, se eu ganhasse o pleito eleitoral, era uma comissão que eu já tinha vontade de participar, e foi o que aconteceu, né? Se tornou uma realidade. Pude já no primeiro ano ser presidenta, eu acho que a gente avançou bastante dentro da comissão, nas temáticas importantes das pessoas, principalmente em pessoas da situação de vulnerabilidade, moradores de rua, a questão das mulheres, debatemos muito. E acho que avançamos muito dentro da Comissão de Direitos Humanos, a pauta dos autistas, que a gente tratou também, apresentou aí um projeto, para uma criação de um centro de referência também, que eu penso que vai se tornar realidade aqui no município. A questão racial... A questão racial também. Tem projetos que ainda não andaram aqui na Canta, mas precisam ser tratados, mas a gente também pôde acompanhar avanços, né? E, então, foi uma comissão muito importante, porque eu fiz questão de continuar. Questão de continuar, porque a gente ainda tem coisas para avançar. Agora, na próxima semana, inclusive, vamos ter uma audiência pública aqui para tratar da questão da reformulação da lei do conselho da mulher, porque a gente precisa do controle social. Os conselhos são muito importantes para a gente ter o controle social. Então, eu vejo que eles precisam ser mais atuantes, mas, às vezes, precisam de reformulações. Então, fiz questão também de continuar por conta da questão dos moradores de rua, a gente também tem um trabalho voltado para isso. Hoje, tem duas casas de passagem aqui no município, que a gente está sempre tentando ajudar, tentando dar um suporte. A comissão de saúde, eu vejo a saúde, a gente precisa dar uma atenção no nosso município. Como é importante ter esse olhar desta política pública, né? Todas as políticas públicas são importantes, mas a gente passou por uma situação de pandemia e viu, né? E reconheceu o quanto essa pauta é importante. Ela é ligada à questão do meio ambiente. A gente vem discutindo aqui a questão dos recicladores. Agora, eu vinha vindo aqui para dar entrevista, passei por duas pessoas trabalhando na situação de reciclagem, né? Às vezes, essas pessoas trabalham em situação precária, é um tema que ainda precisa avançar muito no município de Santa Maria e a gente tem debatido dentro dessa comissão. Então, são temáticas que a gente quer avançar. Eu vejo também a política pública, a Comissão de Políticas Públicas, tu consegue também dar um norte importante, é uma comissão que talvez eu venha aí participar futuramente. A Comissão de Educação, Cultura, é uma comissão também que me chama a atenção. Acho que a gente tem que ter a possibilidade de trabalhar em todas as comissões durante esses quatro anos, né? Porque são vários temas que a gente aborda e tenta trabalhar. Eu acho que o mandato pode, sim, absorver, né? E tentar trabalhar com outras comissões como essas que eu citei aí. E vejo que temos muito ainda que avançar. São um ano e meio a recém, né? Temos mais dois anos e meio pela frente e temos muitas perspectivas, muitas coisas que ainda precisamos dialogar e sempre trazendo a sociedade aqui para dentro do debate. Por isso que a gente vai atrás e tenta fazer as audiências públicas. Ano passado a gente fez diversas audiências públicas aqui. Por quê? Porque é importante a gente conversar conversar com as entidades envolvidas com as causas, com a sociedade civil, para que a gente possa avançar nas políticas públicas do município. Escutar a sociedade é sempre muito importante, né, vereador? Bom, queria lhe agradecer. Infelizmente, somos limitados pelo tempo, né? Já passamos a ter um pouquinho do nosso horário. Gostaríamos de agradecer a sua presença, sua disponibilidade. A gente sabe que a senhora está numa situação especial agora, né? A advogada, a vereadora, com a Maria Vitória Pequena, que demanda uma atenção enorme, né? Então, a gente agradece muito a sua presença aqui e gostaríamos de nos colocar à disposição, né? De todos os vereadores, né? Para qualquer sugestão de pauta, a gente se coloca à disposição também. Muito obrigado. A gente que agradece, Matheus, e estar conversando novamente com vocês. É um espaço muito importante. Dizer para a sociedade de Santa Maria, que nos escuta, que o nosso gabinete está de portas abertas sempre. É o nosso gabinete perto de vocês. A gente gosta de estar perto das pessoas, né, também. Porque eu sempre falo, nós, enquanto vereadores, também temos que estar lá fora conversando com a sociedade. Então, o nosso gabinete gosta de estar lá fora, mas também gosta de receber vocês aqui, dizer que o nosso gabinete é o 02, quem quiser nos procurar, né? O nosso telefone é 3220-7246. Temos o nosso canal também de WhatsApp 9969-13015. Quem quiser procurar o nosso gabinete, a gente está à disposição para conversar com a sociedade santamariense. E muito obrigada, Matheus. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada. Lembrando ao telespectador, que como não existe mais uma legislação que obrigue a utilização das máscaras, aqui no programa, essa utilização é facultativa. Quem quiser utilizar, utiliza a máscara. Quem quiser não utilizar, não utiliza. Então, agradecemos também, além da vereadora Marina, a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Agradecer também toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Siga acompanhando as nossas redes sociais, o nosso site, o canal aberto 18.2. E até o próximo Retrato Público. E até o próximo Retrato Público.